Música Doc.com, você bem informado Olá, muito boa noite. Este é o programa Doc.com, o seu novo espaço de informação. E você confere hoje uma entrevista com o deputado estadual Plauto Mirog Marais Filho, do Democratas. Ele ocupa a primeira secretaria da mesa executiva da Assembleia Legislativa e vai falar com a gente sobre o projeto que está levando sessões da Assembleia para as cidades do interior do Paraná. Ponta Grossa será a terceira a receber os deputados. Na próxima quarta-feira, o evento também contará com a presença do governador Beto Rich. O projeto tem a intenção de receber as reivindicações da região e ainda vai servir como uma prestação de contas para a população das ações da Assembleia. Plauto também fala sobre a vinda de recursos do governo estadual para Ponta Grossa em obras e a sua intervenção junto ao governo do Estado para a liberação dessas verbas. Ao todo, serão R$ 13 milhões através de financiamentos do Paranacidade. O deputado ainda vai falar sobre a sua atuação na primeira secretaria e os cortes de gastos previstos pela nova gestão do Legislativo Paranaense. Segundo alguns cálculos, somente nesse ano poderá haver uma economia de R$ 40 milhões. Já nos destaques da semana, o vereador Walter José de Souza, o Valtão, também do Democratas, vai conversar com a gente sobre o Centro Popular de Comércio de Ponta Grossa. O projeto do Executivo prevê a concessão de um espaço no Terminal Central para a iniciativa privada durante 25 anos com investimento previsto de R$ 5 milhões. Além desse tema, Valtão também comenta sobre o projeto do IPTU Progressivo para terrenos baldios na tentativa de impedir os vazios urbanos e a especulação imobiliária. Você também confere com a gente a Agenda Cultural de Ponta Grossa. Tudo isso depois do intervalo. E você que quiser participar do programa doc.com, basta enviar um e-mail para programadoc.com. arroba gmail.com. É um minuto só. doc.com, você bem informado. Estamos apresentando doc.com Voltamos a apresentar doc.com O destaque desta semana foi o projeto de lei do Executivo Municipal que cria o Centro Popular de Comércio e Serviço de Ponta Grossa. A ideia é conceder espaço para a iniciativa privada construir no Terminal Central de Transporte Urbano uma estrutura para abrigar comerciantes, pequenos comerciantes. Esse espaço por 25 anos com investimento previsto de 5 milhões de reais. Para falar sobre esse tema está com a gente o vereador Walter de Souza. Boa noite, vereador. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ismael. E boa noite, aí, os telespectadores da doc.com, TV Vila Velha. Bem, o senhor visitou até a cidade de Porto Alegre, né? Junto com o secretário de Planejamento, José Ribamar Krieger para conhecer como funciona o Centro Popular de lá. Qual que é a ideia aqui em Ponta Grossa? É fazer um Centro Popular melhor do que nós vimos em Porto Alegre. A gente vai aproveitar o espaço que nós temos no Terminal Central Evidente que é uma iniciativa privada onde essa concessão será por 25 anos e essa empresa vai reformar todo o Terminal de Transporte Coletivo Central e vai utilizar a parte superior, aproximadamente 4 mil metros para implantar esse Centro Popular, esse comércio popular na cidade de Ponta Grossa e, evidentemente, a conservação do Terminal pelos próximos 25 anos. O senhor tem uma ideia de quantos boxes, né? Quantos comerciantes poderão usufruir, poderão exercer nesse local? Veja bem, é um espaço de aproximadamente 4 mil metros quadrados. É evidente que você vai tirar as áreas de circulação, mas com certeza centenas de novos microempreendedores poderão usufruir desse espaço. Nós não temos ainda um layout para dizer se é 400 ou 500 novos microempreendedores, mas com certeza centenas deles terão a sua oportunidade de usufruir desse espaço e desenvolver a sua atividade. Vereador, uma das questões que sempre foram muito questionadas em relação ao Terminal Central é a questão da mobilidade. De início, podemos falar da escada rolante, que quase nunca funcionou. Quando funcionava era uma festa, né? Enfim, e hoje ainda há problemas de mobilidade, principalmente para cadeirantes. Esses problemas seriam contemplados nesse projeto também, não? Com certeza, com certeza dentro desse projeto, desse novo projeto, haverá um plano de mobilidade melhor para o usuário do transporte coletivo. A ideia é, inclusive, de nesse projeto existir um elevador justamente para o deficiente que sairá do piso inferior através desse elevador para chegar até esse centro de comércio, onde de lá ele terá um acesso mais fácil para a rua, né? Para sair de dentro do terminal e de dentro do centro de comércio popular. E é evidente que a escada rolante, quando você privatiza, dentro desse contrato, tem a manutenção do Terminal Central e que a escada rolante terá que funcionar ininterruptamente durante todos os 25 anos. Isso fará parte do contrato. Não só a escada rolante, como toda a conservação do Terminal Central e também todo esse espaço de mobilidade, de um fácil acesso para todos os usuários do transporte coletivo e também para aqueles que não utilizam o transporte coletivo que tenham acesso a esse centro de comércio popular. Bem, vereador, a previsão do investimento desse porte ali no terminal é de 5 milhões de reais, né? Gostaria que o senhor falasse como vai ser feita essa obra, né? Recursos da iniciativa privada. Recursos da iniciativa privada. A prefeitura não colocará um centavo. É evidente que haverá uma licitação nesse caso, mas a iniciativa é só da iniciativa privada. A prefeitura apenas vai ceder a concessão. Evidente que esse projeto está na Câmara, poderá sofrer algumas emendas. Nós estamos pensando, inclusive, de entrar com a emenda para privilegiar aqueles que já estão cadastrados como microempreendedores, os nossos ambulantes, né? Porque o objetivo desse centro é justamente tirar o ambulante da rua, onde está o relento, colocar ele no espaço totalmente coberto. Evidente que ele pagará um preço por esse local, um preço acessível, mas que ele possa desenvolver a sua atividade sem estar ao relento. E com isso a gente coloca um lugar específico para eles, numa área central, onde há o maior movimento da população para que ele possa desenvolver o seu trabalho de uma maneira digna e de uma maneira honesta. Ou seja, só para o nosso telespectador compreender, esse investimento da iniciativa privada, ela vai reverter em lucro com os aluguéis que os comerciantes irão pagar para poder utilizar esse espaço, né, vereador? Sem dúvida. Ninguém faz o investimento de aproximadamente 5 milhões se não tiver um retorno. Por isso, uma concessão de um prazo maior de 25 anos, onde esse andar superior será alocado justamente para que a empresa retorne com o seu devido lucro o investimento que fará na cidade de Pantagrossa. Devemos lembrar sempre que a manutenção do terminal será por conta dessa empresa que terá concessão por 25 anos. Vereador, o terminal central está ao lado do que a gente popularmente chama de paraguaizinho, né, um comércio popular e tal, enfim, dos importados, na sua maioria. E também, nas proximidades, há um grande centro comercial, daí, assim, podemos até dizer de luxo, enfim, em comparação aos outros serviços. Esse shopping, ele teria, assim, qual a especificidade? Seria um centro mais direcionado para o popular ou um centro mais prejudicado, vamos dizer assim? Não, seria direcionado mais a um centro popular. Evidente que o pessoal do paraguaizinho não vai ser prejudicado. Os próprios comerciantes do paraguaizinho poderão optar em ter o seu espaço dentro do centro de comércio popular. Evidente, tudo de uma maneira legalizada, poderá ser também um microempreendedor dentro desse shopping que estará aberto a todos aqueles microempreendedores que quiserem usufruir desse espaço. Lembrando sempre que nós já temos vários ambulantes no entorno, na Coronel do Calçadão, onde nós defendemos para que eles tivessem o seu espaço, pudessem desenvolver a sua função e a gente locou eles nas transversais do Calçadão. E esses comerciantes, evidentemente, que terão o seu espaço e o seu privilégio dentro desse centro de comércio popular, esses que já estão cadastrados. E eles, estando ali, não estão atrapalhando o comércio da região. Estão desenvolvendo a sua atividade direcionada realmente à atividade mais popular. E eles terão esse espaço dentro de uma área apropriada para que eles possam, de uma maneira legal, desenvolver as suas atividades. Verandu, esse projeto vem, de uma certa forma, fazendo uma compensação, por exemplo, aos antigos comerciantes que trabalhavam na rodoviária e até aquelas próprias pessoas que foram tiradas da frente do terminal, que trabalhavam com, na sua maioria, alimentos, salgadinhos, enfim, e que foram tiradas dali. E outros comerciantes também que, porque não é só comércio, serviços também, por exemplo, o quarto de cabelo, como havia na antiga rodoviária. De certa forma, poderia compensar, de alguma maneira, esses comerciantes que, enfim, tiveram interrompido a sua atividade comercial naquele momento? Sem dúvida. É um dos objetivos. Nós teremos, dentro desse centro popular, nós teremos uma área de alimentação, teremos um espaço reservado para legumes, frutas, legumes, e também um espaço reservado para o comércio em geral. Tecido, enfim, celulares, partes eletrônicas, calçados, enfim. Nós teremos todo um espaço destinado, evidente, que são espaços pequenos, dois por dois, seriam aproximadamente quatro metros quadrados, um pouco maior do que tem em Porto Alegre, lá é um em 80 por um em 80, aqui a gente está ampliando um pouquinho, que é basicamente o tamanho, onde eles estão hoje, os ambulantes, na transversal do calçadão, que é dois por dois, então a gente vai manter esse padrão e dar esse espaço para eles. Mas, justamente, para acomodar todo esse pessoal, todo o comércio ambulante da cidade e os microempreendedores. Evidente que vai haver essa compensação para todo esse pessoal que já estava instalado e que hoje não tem o seu espaço, terá agora, se aprovado esse projeto, esse centro de comércio popular, onde ele poderá desenvolver essas atividades. Bem, Valtão, esse projeto já teve o parecer positivo, né, aí da Comissão de Finanças, agora foi para análise, aliás, da Comissão de Justiça, agora foi para análise da Comissão de Finanças. A tendência aí é que receba alguma emenda, como o senhor falou, e daí vá plenário para a votação dos vereadores, né? Sem dúvida. Quando o projeto veio para a Câmara, inclusive, quando eu usei a tribuna, eu pedi uma agilidade para os vereadores que pudessem estudar o projeto, vamos discutir o projeto, ver as emendas necessárias para que a gente pudesse implantar o mais rápido possível esse projeto que, repito, é muito bom para a cidade de Ponta Grossa. Fiquei feliz hoje de ver que a Comissão de Justiça já deu o parecer favorável, o relator, o vereador Edilson Fogaça, e agora vai para a Comissão de Finanças. Espero que dentro dos 15 dias legais que a Comissão tem, eles possam dar os seus pareceres. Eu quero entrar em contato, inclusive, com a Comissão de Finanças, porque eu gostaria, não participo da Comissão, mas eu gostaria de, junto com alguma Comissão, fazer uma emenda justamente para dilatar um pouquinho o prazo para aqueles que já estão cadastrados poderem, nos primeiros cinco anos, pagar um valor inferior do aluguel do seu espaço, com uma maneira de incentivo para aqueles que já estão trabalhando, que já são microempreendedores, que já estão cadastrados no município de Ponta Grossa. Bem, esse então foi o vereador Valtão falando sobre esse projeto do Centro de Comércio Popular de Ponta Grossa, e ele continua com a gente, que no próximo bloco vamos falar de outro projeto, que é o IPTU Progressivo para Terrenos Baldios. É um minuto só, não saia daí. DOC.com, você bem informado. Estamos apresentando DOC.com. Voltamos com a nossa conversa com o vereador Valtão. Ele comenta um outro destaque dessa semana, que foi o protocolo de um projeto que estabelece o IPTU Progressivo para Terrenos Baldios. Um tema antigo que se discute na cidade e que agora o Valtão, juntamente com o vereador Júlio Killer, apresentaram na Câmara para regulamentar. Como que funciona esse projeto, Valtão? Olha, já existe uma legislação federal que o IPTU pode chegar até 15% do valor do imóvel. Só que não é colocado em prática no nosso município, por isso nós fizemos essa lei e o vereador Júlio Killer, para que os Terrenos Baldios tenham um IPTU progressivo, que chegue até 15% realmente do valor, conforme a legislação federal, para que os empreendedores, aqueles que compram o imóvel e deixam o imóvel valorizar e ali não faz a sua manutenção, não limpa o seu terreno, não faz um passeio, não faz um muro, dificultando inclusive o direito de ir e vir dos pedestres, esses proprietários vão ter que pagar por isso. Então vão ter que pagar um preço mais alto por isso. A partir do momento que ele investir e edificar, evidente que o IPTU vai cair nos patamares normais. Esse objetivo é o principal do nosso projeto, fazer com que se invista mais em construção e diminua cada vez mais os Terrenos Baldios, que fica criando mato e servindo de esconderijo para os malandros atuarem na cidade. Então esse é o objetivo do projeto e é um clamor da população por muitos anos. Vereador, esse projeto, ele traz um benefício muito grande, se for aprovado, que é a questão da diminuição da especulação imobiliária. A especulação imobiliária se dá em vários sentidos. Desde você compra um terreno e deixa ele valorizando até que a cidade chegue nele, você compra um preço ínfimo e depois vende por um preço grande, até com relação à questão do preço de aluguéis, preço de venda. Isso pode melhorar bastante. Mas também há a pressão dos empresários do setor. Como é que a gente vai lidar com isso aí? Sem dúvida, sem dúvida. Nós sabemos disso, que a pressão vai existir. Mas você puxou um ponto importante. Muitos compram uma área esperando até que a cidade chegue a uma vila próximo lá para que se valorize mais. Evidente que esse terreno lá o valor é menor. É proporcional. Mas nós vemos hoje, próximo à área central da cidade, bem próximo, vários loteamentos, inclusive quarteirões e vários terrenos que estão já na área central da cidade e que não foram edificados. Esperando cada vez mais uma valorização maior. Evidente que esse terreno próximo da área central tem um valor muito grande. E o IPTU vai ser muito grande. Evidente que um terreno lá próximo, ou lá no distrito de Guaragi, ou no distrito de Itaia-Coca, é que onde já tem uma área urbana, porque Guaragi, quero deixar bem claro, não é área rural, a vila de Guaragi é área urbana. Evidente que lá o terreno é bem mais barato. Mas o IPTU vai ser na mesma proporção. Vai pesar no bolso, sim, daquele que não quer investir. Evidente que nós vamos ter algumas pressões. Esse projeto deve sofrer algumas emendas. Só que, desde que as emendas não venham a facilitar, tudo bem, com certeza, essas emendas serão aceitas. Caso contrário, eu sou um que vou procurar derrubar alguma emenda que venha no sentido de facilitar esse projeto, que o único objetivo é fazer com que diminua-se cada vez mais. Ou o cidadão vai ter que começar a limpar o seu lote para que o IPTU não seja tão alto. Evidente que se ele construir vai cair muito o IPTU, mas do jeito que está, não dá para ficar. E tem também a questão da prefeitura conseguir colocar a infraestrutura básica que dá cidadania às pessoas nesses empreendimentos muito grandes, principalmente esses grandes condomínios ou grandes conjuntos habitacionais que acabam sendo construídos muito na periferia. Ou seja, o posto de saúde não chega lá, a polícia não chega lá, a água e o esgoto é terrível para fazer com que tudo seja instalado. Então, isso também vem facilitar para o próprio poder público, né? Sem dúvida, sem dúvida. E hoje já existem algumas legislações, algumas leis que tem que ter um saneamento básico para sair o loteamento, para sair o novo condomínio, isso é necessário. Mas isso vai facilitar, sem dúvida, também. É evidente que os proprietários de imóveis vão começar a pensar em fazer loteamentos, em construir, para que, além de diminuir o IPTU, ele tenha todo esse saneamento chegando até a porta do seu empreendimento. Então, esse é o objetivo do projeto. E agora o trabalho, né, vereador, juntamente com o vereador Júlio Kille, que é coautor do projeto, convencer aí também os demais vereadores a aprovar esse projeto. Sem dúvida. Eu acredito que a gente vai ter uma aprovação aí quase que unânima na Câmara, porque todos os vereadores sentem as reclamações da população com relação ao descaso que tem alguns proprietários com os terreiros baldios. Então, eu acredito que não teremos problemas em aprovar. O vereador Júlio Kille tem a sua defesa muito boa, muito ética com relação a esse projeto. E eu acredito que a gente vai conseguir, junto com o vereador Júlio Kille, convencer os demais e ter a aprovação desse projeto, que, repito, vai ser um grande avanço se nós aprovarmos, e, repito, fazer com que essa lei seja cumprida, seja executada, que é um segundo passo muito importante depois da aprovação do projeto. Muito bem, eu gostaria agora de agradecer a presença do vereador Valtão aqui no programa DOC.com e vamos acompanhar aí o desenrolar desse projeto na Câmara. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Ismael. Obrigado a você que sempre assiste o DOC.com. E, para mim, é um prazer. Estou sempre à disposição para falar não só sobre os projetos de nossa autoria, mas em todos os projetos que passam pela Câmara, porque eu gosto de discuti-lo sempre e sempre procurando ser bastante ético, bastante profissional e, principalmente, aprovando ele com a consciência bastante tranquila que estamos cumprindo com o nosso dever. Esse é o nosso objetivo. Obrigado e uma boa noite. Ok. E depois da conversa com o vereador Valtão nos destaques da semana, você confere no próximo bloco uma entrevista com o deputado estadual Plauto Miró Guimarães. Ele vai conversar com a gente sobre a interiorização da Assembleia Legislativa, sobre seu trabalho como primeiro secretário da Assembleia, recursos do Estado para Ponta Grossa e muito mais. São só dois minutinhos. A gente volta já. DOC.com, você bem informado. Estamos apresentando DOC.com Voltamos a apresentar DOC.com Estamos de volta e está com a gente hoje para uma entrevista o deputado estadual Plauto Miró Guimarães. Plauto foi eleito primeiro secretário da mesa executiva da Assembleia Legislativa e vai falar sobre a sua atuação e os projetos de redução de custos que a nova gestão está implantando. Pela proximidade com o prefeito Pedro Vosgrau e com o governador Beto Richa, Plauto tem atuado junto ao governo do Estado para conseguir recursos para Ponta Grossa e região. Boa noite, deputado. Boa noite. Satisfação participar. Pois é. E vamos falar então, a princípio, sobre essa interiorização, né? Esse projeto aí da Assembleia, que está levando aí os deputados num contato mais de perto com as cidades, as principais cidades do Paraná. Ponta Grossa vai ser a terceira agora, né, deputado? Na quarta-feira receber a interiorização? É, agora no dia 11, quarta-feira, a Câmara Municipal de Ponta Grossa vai receber a direção da Assembleia Legislativa e seus deputados que farão uma sessão na Câmara Municipal para proporcionar e dar a condição de pessoas, lideranças, o mundo político, presidente de entidades poderem participar usando da palavra, mostrando os problemas, apresentando as necessidades que a cidade possa ter, que toda a nossa região dos Campos Gerais e a Assembleia, dentro desse debate, vai montando e vai angariando dados para que possa fazer com que, na hora da elaboração do orçamento do Estado possa inserir uma boa parte dessas necessidades para que possa, no decorrer do tempo, junto ao governador do Estado fazer com que essas ações do governo possa contemplar tudo aquilo que é apresentado. E, ao mesmo tempo, agora, na quarta-feira, o governador Beto Richa vai se fazer presente e vai prestigiar essa sessão da Assembleia em Ponta Grossa e, desta forma, trazendo uma discussão maior e o próprio governador trazendo novidades para a cidade de Ponta Grossa, liberando recursos para o nosso município. O senhor esteve reunido nesta semana com o governador e também podia contar também para o nosso telespectador em questão de recursos do Paraná Cidade e para várias obras aqui em Ponta Grossa. No dia de hoje, nós estivemos, pessoalmente, conversando e convidando o governador para participar dessa sessão na Câmara Municipal. E, ao mesmo tempo, já vinha fazendo o trabalho, fazendo os levantamentos dos pedidos que haviam do município de Ponta Grossa junto ao governo do estado e estive até ele pedindo a liberação de recursos para contemplar essas necessidades, esses pedidos encaminhados pela Prefeitura Municipal, apoiados pelos vereadores da nossa cidade. E esses recursos pedidos foram liberados. O governador está liberando 13 milhões de reais para Ponta Grossa. Ele já autorizou, no dia de hoje, esta liberação. E nós temos, para você ter uma ideia, Eduardo, são em torno de 7 milhões e meio de reais para a pavimentação de ruas da nossa cidade, revitalização e construção de praças, são 3 milhões e 300 mil reais. O mercado municipal vai receber recursos, a Prefeitura, para que possa fazer melhorias dentro dele, para botar ele em funcionamento. abrigos para a parada de ônibus, são quase 500 mil reais que estão sendo liberados. E também, um pavilhão comercial, a Prefeitura vai fazer uma construção dentro lá do centro de eventos e só para essa construção são mais 850 mil. Vai fazer um pouco mais de 13 milhões de reais. Acho que o governador atendeu o pedido, o pedido da cidade, ele que teve e tem uma ligação muito próxima com todos os pontagrossenses, que nas urnas deram uma votação expressiva para ele, uma grande vitória na cidade de Ponta Grossa, e gradativamente ele está aí contribuindo e retribuindo com a nossa cidade e agora com a liberação, como eu falei no dia de hoje, desse montante de 13 milhões. E são duas estreias, né, deputado? Primeiro, que Ponta Grossa nunca havia recebido uma sessão, né, como vai receber da Assembleia, e também é a primeira vez que o governador Beto Richa vem a Ponta Grossa como governador, né? Oficialmente ele esteve no casamento aqui, mas não era uma visita oficial, né? Agora vem e já traz uma boa notícia aí, né, deputado? Uma boa, quer dizer, uma boa ação já na primeira visita. Eu tenho tomado o cuidado, de estar atento às necessidades, aos pedidos, e é um governo que começou em janeiro, quer dizer, está no quarto mês. E isso tudo nós sabemos que é da forma como foi recebido o Estado, o governo anterior deixando aí uma situação financeira difícil nas finanças do Estado, mas o governador já está prestigiando aí a nossa cidade, e tudo isso é muito importante, quem ganha é a população. Deputado, uma das coisas que a gente também comentou com o prefeito Pedro Vosgrau, quando ele esteve aqui, é essa nova configuração do cenário político ponta-grossense em relação ao cenário estadual. Depois de muito tempo, parece até inédito, né, porque depois de tanto tempo o prefeito é do mesmo partido, do governador. E tem seus aliados, o senhor, como primeiro secretário da Assembleia Legislativa, uma pessoa muito próxima, né, como a gente destaca, tanto do governador quanto do prefeito Pedro Vosgrau. Esses 13 milhões que já vieram agora, são um sinal aí de que esse relacionamento mais íntimo, mais colaborativo, se estenda durante um bom tempo na política ponta-grossense? Pode ter certeza que sim. É claro que o governador do Estado, repito, tem um carinho especial por ponta-grossa. E tem, né, a nossa pessoa, o aliado, o prefeito de ponta-grossa faz parte do mesmo partido, do governador, quer dizer, tudo está favorável. E nós temos que aproveitar, né, porque tudo passa muito rápido. O aliado do governo, desenvolvendo um trabalho para poder fazer com que a nossa cidade e toda a região dos campos de Jardim, possa ser a mais prestigiada possível, né, no governo do Estado do Paraná. Pode ter certeza que boas ações vêm na área da industrialização, aqui eu quero falar, o governo do Estado do Paraná está atendendo a vários investimentos que querem instalar-se em ponta-grossa e eles todos com necessidades de, por parte do governo do Estado, incentivos, dando incentivos fiscais na questão tributária. Te dou um exemplo, a Ambev, um grande investimento, ela vai instalar-se em ponta-grossa, já posso assim colocar. Isso já está definido? Já, já, as conversações com a Secretaria da Fazenda, com o secretário Raul e com o governador já avançaram bastante. Não é oficial ainda, mas está muito próximo da finalização dessa necessidade que essa grande indústria cervejeira tinha para poder instalar-se dentro do Estado do Paraná. E a cidade de ponta-grossa é o município que foi escolhido por eles. Pela posição geográfica da nossa cidade, a facilidade que tem até os grandes centros consumidores, Curitiba, a distância do Porto, enfim, é tudo favorável ao entroncamento rodoferroviário e tenha certeza que muitos investimentos vão acontecer. E digo mais, Eduardo, olha, eu não dou quatro anos para ponta-grossa estar na frente das demais cidades do interior em arrecadação de ICMS. Esse processo de industrialização que avança significativamente vai fazer com que a nossa cidade passe a ser das cidades do Paraná só atrás de Curitiba, sendo a maior arrecadadora de ICMS depois da capital do Estado. Eu imagino que daqui a quatro anos nós vamos ver isso. E isso, né, deputado, representa a maior capacidade de investimento em obras, melhorias para a população também, né? É mais impostos nos cofres da Prefeitura, é mais empregos que são gerados, é mais riquezas para a cidade e tudo isso proporciona uma qualidade de vida melhor a todos. E com essa série de grandes investimentos que vão acontecer na cidade, de onde o governo do Estado do Paraná vem trabalhando nesse sentido, vai fazer com que a ponta-grossa venha a um curto prazo de tempo, é ser aí uma das cidades que mais arrecada do Paraná. E fica também, né, o convite para os ponta-grossenses de comparecerem à Câmara, vai ser na quarta-feira, né, deputado, às 18 horas. É, vai convidar todos, todas as pessoas que quiserem se fazer presentes, é um debate que acontece e também, dentro dessa sessão, se apresentam as mudanças que foram feitas na Assembleia Legislativa, da forma como era administrada, as mudanças que foram feitas, as economias que estão sendo possíveis dentro da casa, e isso tudo vai ser mostrado nessa sessão, né, que vai acontecer na quarta-feira, dia 11, e que todos estão convidados para comparecer. O senhor já está, se não me engano, na quinta, sexta mandato já, né, veja que coisa. A sua experiência, dentro da sua experiência, o senhor tem notícias de alguma coisa parecida com isso, essa interiorização da Assembleia? É, veja bem, não era um costume, né, na legislatura anterior, foi visitada quatro cidades, para debater, entre elas Ponta Grossa, para debater uma coisa pontual, que era a questão daquela reforma tributária que foi feita pelo governador anterior, e que acabou aumentando o ICMS de alguns produtos, reduzindo de outros. Então, Ponta Grossa recebeu uma reunião da comissão de que discutia esse assunto. Agora, uma sessão da Assembleia, como vai ser feito, que vai ter um grande número de deputados participando, o debate com a sociedade, com as entidades, com os políticos da cidade, com a imprensa, ele é uma sessão que é um tanto quanto interessante, porque acaba aproximando, e repito, se traz as necessidades e a Assembleia, com seus representantes, vão, na elaboração do orçamento, poder dar uma atenção especial para todas as causas que são levantadas nessa sessão da Assembleia. E logo no início, né, dessa gestão, Ponta Grossa tem a oportunidade de contar com a sessão da Assembleia, com todos os deputados, né, para entregar as reivindicações, e mais o governador, né, ou seja, oportunidade para as entidades se mobilizarem e exporem mesmo as demandas, né, que a cidade tem nesse momento, né, deputado? É, o governador, ele, a sessão vai acontecer, o debate acontece, e do meio para o fim da sessão, ele vai poder estar, por causa da própria agenda, hoje de manhã, quando conversamos e pedimos para que aquilo estivesse, ele achou um espaço na agência para prestigiar a cidade de Ponta Grossa nesse dia importante que vai acontecer dentro da Câmara Municipal. Bem, agora vamos para um rápido intervalo, e voltamos logo, logo com o deputado Plauto para falar sobre a atuação na Assembleia Legislativa, na primeira secretaria aí da Assembleia Legislativa do Paraná. DOC.com, você, bem informado. Estamos apresentando DOC.com Voltamos a apresentar DOC.com Voltamos com o deputado Plauto Miró Guimarães. Ele falava no bloco anterior sobre a interiorização da Assembleia e a questão de recursos aqui para Ponta Grossa. Agora, deputado, vamos entrar na questão administrativa mesmo da Assembleia Legislativa. Uma nova experiência na sua vida parlamentar, no seu sexto mandato, oportunidade de gerenciar o orçamento da Assembleia em um período histórico, podemos dizer, para o Legislativo Paranaense, com medidas que visam a moralização do Legislativo. E o senhor é à frente disso, né, deputado? Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. É, veja, é quando, da vitória do governador Beto Riche, da nossa reeleição, começou-se a discutir uma composição para a Assembleia Legislativa da mesa executiva. São três deputados, o presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. E nessa composição, feita de onde o deputado Valdir Rossoni colocou a sua vontade e o seu nome para disputar a presidência e, ao mesmo tempo, nos convidou para participar desta composição da chapa de onde ocuparia a primeira secretaria. Pensei bastante, né, porque a Assembleia vinha de um período, de uma série de denúncias de irregularidades, né, de onde uma administração da casa, o corpo administrativo dela, era composta de servidores muito antigos, né, que há décadas e décadas lá estavam. E a cultura administrativa, a forma como a administração anterior agia, era uma forma que era questionável. E a opinião pública, alertada pela própria imprensa, que trouxe uma série de denúncias com relação à Assembleia, cobrou, naturalmente, em conjunto com as entidades, essas mudanças. E nós, no momento que compusemos a chapa, em um entendimento com o presidente Valdir Rossoni, firmamos um pacto de enfrentar todos os problemas que ela tinha. E fizemos aquilo que era necessário. Difícil, com muita pressão, até certo momento, com certo perigo, que começou com o afastamento daquela segurança que existia na Assembleia, que há décadas e décadas lá estava. E uma parte dos seguranças, não todos, mas uma boa parte deles, tinham passagem na polícia, com homicídios e até mesmo outros crimes que estavam sendo processados. E havia necessidade de afastar aquele pessoal que cuidava da segurança, porque eles usavam da força para poder intimidar a administração, os deputados, os servidores da casa. usavam da força para tentar levar vantagens financeiras junto à antiga administração da casa, junto aos antigos diretores. E no momento que selou, nós tivemos o apoio total do governador Beto Rich, pedimos a presença da polícia militar para que nós pudéssemos tirar essa segurança que lá existia, porque todos eles foram exonerados por nós, no primeiro dia, e eles não queriam sair de dentro da Assembleia. Então, a polícia militar foi, retirou, graças a Deus não teve nenhum conflito e a partir desse momento liberou para que as ações pudessem ser feitas, porque eles mesmos tentaram, antes da eleição, nos intimidar de que a presença deles seria mantida na guarda, no controle da Assembleia, na questão da segurança. Enfim, saíram, foram afastados, daí começou o processo, a mudança de todos os diretores da casa. Até por sinal, dois deles, em dois pontos importantes, são amigos e companheiros da nossa cidade de Ponta Grossa que estão lá nos ajudando a fazer essa mudança na Assembleia, que é o advogado Bruno Garofani e o contador Kleber Cavalli, que ocuparam duas importantes diretorias da casa. Que estão o ajudando a tomar as decisões que envolvem a primeira secretaria. A administração da casa. Só para você ter uma ideia, Eduardo, a função da primeira secretaria é administrar, administrar os recursos da casa. Então, é ela, a Assembleia tem um orçamento parecido com o da cidade de Ponta Grossa, são mais de 300 milhões de reais por ano, que passam pelos cofres da Assembleia, e esse recurso é para administrar, poder fazer o pagamento dos servidores, pagar aqueles que prestam serviço à casa, são muitos contratos que lá tem, e essas pessoas, os Ponta Grossenses, que estão nas posições importantes, estão nos ajudando, como outros também, advogados que foram daqui, que estão nos assessorando, profissionais com experiência em licitações, quer dizer, entrevou um grupo de pessoas conhecidas, que pudessem gozar 100% da nossa confiança, para que nós não viéssemos a tomar atitudes ilegais. E isso está acontecendo, e gradativamente, dia a dia, nós estamos implantando a modernização na casa. O que é modernização é abertura. A Assembleia era fechada, ninguém sabia o que acontecia lá. E nesse tempo, desde fevereiro, quando assumiu, muitos cortes de cargos, que resultaram em redução de despesas também, né, deputado? Gostaria que o senhor falasse da economia gerada com essas ações. Veja bem, vou pontuar rápido aqui, eu até anotei aqui, para não esquecer. Então, foi um afastamento de seguranças, a composição com os novos diretores da casa, o fechamento da gráfica, você lembra do tal do Diário Secreto? É a gráfica da Assembleia que produzia, mas nós fechamos a gráfica, já era uma gráfica obsoleta, e passamos a fazer com que toda a publicação da Assembleia fosse feita no Diário Oficial do Estado do Paraná. Então, qualquer ato que acontece na casa, está lá no Diário Oficial. E também publicado no portal da transparência da Assembleia, tudo isso possibilitando as pessoas acessarem diretamente através da internet. Tivemos o corte dos super salários, tinha muitos servidores de carreira, a Assembleia tem 510 servidores de carreira, e muitos deles tinham muitas gratificações, uma boa parte delas ilegais. Tinha gente que ganhava 35, 40 mil reais por mês. Então, nós cortamos as gratificações, reenquadramos esses servidores, uma boa parte deles não apareciam para trabalhar na Assembleia. Implantamos o relógio ponto, todos eles passaram por um cadastramento e estão agora tendo que vir diariamente na Assembleia. Antes eram os famosos fantasmas. É, as pessoas não apareciam, uns moravam no litoral, outros moravam. Eles, no decorrer do tempo, acabaram ganhando cargos do mundo político, daqueles que dirigiram a casa, e acabavam não comparecendo. Mas, foram feitas todas essas ações, extinguímos 114 cargos de comissão, cargos esses que podiam chegar até mais de 10 mil reais, com todas as gratificações, foram extintos. E dos cargos que existem lá, nós não nomeamos todos. Nós fizemos com que, só na administração que nós temos, sobre nossa responsabilidade, nós tínhamos 360 cargos em comissão, e nomeamos só 30% desses cargos, só 100 cargos para poder administrar a casa. Então, os cortes foram feitos, a economia está sendo feita, 3 milhões e 600 mil reais foi deixado de gastar com essas mudanças que houveram no mês de fevereiro, 3,6 mil reais no mês de março, e pretendemos esse mês chegar nesse valor. Perfazendo um valor que nós queremos economizar no decorrer do ano, ou melhor, deixar de gastar no decorrer do ano, de 40 milhões de reais. Dinheiro esse que nós vamos devolver ao governador de estado, ao poder executivo, para que ele aplique em obras importantes no Paraná, aplique em segurança, saúde e também na educação. Acho que é nossa contribuição que nós temos nesse período, é a ajuda que nós podemos dar ao governo do estado, que é fazendo com que o dinheiro que era gasto no passado, não venha mais ser gasto na Assembleia, e nós devolvemos, venhamos a devolver para o poder executivo. Bem, 40 milhões, um valor significativo, né, para resultar aí em obras, né, que ao devolver para o governo do estado, pode ser aplicado em obras aí, como o senhor bem falou, né, deputado? E aí, vira, nós vamos aproveitar, né, como nós estamos fazendo uma economia, nós vamos devolver os recursos ao poder executivo. É claro, naturalmente, que nós vamos pedir que uma parcela desses recursos possa ser aplicado na nossa região e na nossa cidade. Nós estamos fazendo o nosso papel, né, e com a ação dura, concreta e firme que nós estamos fazendo, a economia vai ser gerada. E é a nossa contribuição para o governo do estado. Em contrapartida, queremos que a nossa cidade seja atendida. E está aí, 13 milhões de reais, né, sendo liberados aí na quarta-feira pelo governador do estado, que já nos comunicou hoje, quando eu estive pedindo a ele a liberação desses recursos. Deputado, só para finalizar, então, a nossa conversa, né, a questão também aí que envolve questão política, né, deputado? A gente vê o senhor aí atuando e com destaque aí na Assembleia Legislativa e, logicamente, na vida pública aí há muito tempo, pode ter aspirações aí na eleição municipal, né? Pode sair aí uma candidatura a prefeito, deputado? Eduardo, eu nunca disse que não tinha vontade. Eu participei de uma eleição de prefeito, infelizmente nós não vencemos, mas serviu de uma grande experiência para mim. Tenho a vontade de um dia governar a cidade que eu nasci, que eu tenho minha vida, que eu tenho meus negócios. E ano que vem tem eleição. Vamos, primeiro, cumprir com o nosso dever na Assembleia, mostrar que nós temos a condição de administrar. E estamos fazendo isso com muita coerência, com muito equilíbrio. E, depois que a Assembleia estiver recuperada, que vai mais alguns meses, nós vamos discutir a questão da política de Ponta Grossa com relação à eleição de prefeito. Repito, disputei, tenha vontade. Só que, antes de qualquer coisa, tenha uma missão, que é ajudar a sanear a Assembleia Legislativa do Paraná. Bem, uma coisa de cada vez, né? Primeiro um passo, depois o outro, ano que vem. É, como eu falei, é bastante serviço que tem. Olha, é muita pressão que nós sofremos. Vocês não imaginam o que foi de pressão nesses primeiros três meses. Pressão externa de pessoas que não queriam perder as benécias que tinham junto ao Poder Legislativo, empresas que prestam serviço. Só dos contratos, dá só para falar, a Assembleia gasta 14 milhões de reais por ano em serviços que ela contrata. Nós vamos diminuir esse valor para um pouco mais da metade. Vamos reduzir em 40% até 50% esses gastos que eram feitos, de certa forma, questionáveis pela diretoria, pelas administrações anteriores, repito, que há décadas comandava a Assembleia. Então, nós estamos ajustando, estamos agindo para poder termos de uma forma clara, aberta, como é que os recursos são gastos na Assembleia e a nossa cota de contribuição nós estamos dando aí nessa primeira secretaria, que tem uma responsabilidade muito grande. E só para finalizar, se tiver algum erro, se cometermos alguma irregularidade, quem paga é o primeiro secretário. A responsabilidade é dele. Ele que vai responder na justiça pelos atos que são feitos dentro da Assembleia Legislativa. Então, eu tenho uma grande responsabilidade e estou me dedicando. Responsabilidade grande mesmo. Afinal de contas, o orçamento do mesmo patamar de Ponta Grossa. Mas, com isso aqui, eu gostaria de agradecer a sua presença, deputado, no programa doc.com. E esperamos voltar em breve também com mais novidades para o nosso telespectador. Obrigado. Agradeço a vocês o convite. O bate-papo é bom, é produtivo. E estou à disposição sempre que for convidado para estar aqui com vocês, dialogando e levando informação à população. Bem, esse então foi o deputado Plauto Meró Guimarães. Agora, você confere a Agenda Cultural de Ponta Grossa com o jornalista Ismael de Freitas. Agenda Cultural E atenção artistas e produtores culturais de Ponta Grossa. Amanhã pela manhã, acontece uma audiência pública sobre a Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O evento inicia às nove da manhã no Centro de Cultura e vai contar com a presença do secretário de Estado da Cultura, Paulinho Viapiana. É uma oportunidade única para conhecer detalhes de como é possível conseguir recursos públicos para a execução de projetos culturais aqui na cidade. Anote aí, às nove da manhã, no Centro de Cultura, nesse sábado, dia 7. No domingo, dia 8, o movimento Hip Hop promove o encontro de B-Boys, Arena Ponta Grossa, na Estação Saudade, com batalha de B-Boys e apresentação de grupos de rap. Os shows começam às duas da tarde. Também nesse Dia das Mães, o Cine Teatro Ópera abre para receber a Orquestra de Câmara de Londrina. O evento faz parte do projeto SESI Cultural. A apresentação começa a partir das 8 da noite. E a semana que vem está recheada de atrações culturais, por causa da 25ª Semana da Cultura Bruno e Maria Enei. Na segunda-feira, dia 9, haverá a solenidade de abertura da semana, às 8 horas, no Cine Ópera, com a apresentação da banda Escola Lira dos Campos e posse dos novos membros do Conselho Municipal de Cultura. A programação segue até o dia 14, com shows de música, apresentações culturais, cinema, lançamento de livros, teatro e muito mais. Você pode conferir toda a programação no site da Prefeitura de Ponta Grossa, www.pontagrossa.pr.gov.br. Agenda Cultural E com essas informações culturais, encerramos o programa DOC.com de hoje. Não se esqueça, você também pode participar do DOC.com com suas críticas e sugestões. Basta enviar um e-mail para programadoccom.com E você sabe, toda sexta-feira, às 9 da noite, temos um encontro marcado com a informação, aqui na Band Vila Velha. Boa noite e até lá. DOC.com, você bem informado. DOC.com, você bem informado.